O Grêmio das Cartas pode perder por até 4 gols de diferença. O goleiro escalado para parar as feras do Palmeiras, Murilo, está com a mão esquerda machucada. Mas pela vantagem dos gols que pode levar, parece um gigante intransponível, que não tem medo de monstros verdes. Nas arquibancadas do Parque Antártica, o palmeirense olha para o campo e parece não acreditar muito. Principalmente porque no jogo de vida ou morte, o Grêmio começa sem querer só não morrer. Tenta matar e o primeiro tiro é certeiro. Kleber e Jardel duelo. Jardel aplica um golpe fatal. Aí a cobrança fechada, passou por todo mundo. Gol! Ele desperta o ódio e a revolta da torcida verde-branca e acende a festa gaúcha. O que já era muito difícil chegou bem perto do impossível. A espera de quem precisa ganhar é cheia de angústia. Ainda no primeiro tempo, uma pontinha de esperança verde aparece. Cafu se enrola, mas consegue marcar o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Um gol em posição irregular. O tirateima mostrou que Cafu estava 36 centímetros à frente do último homem da defesa. Mas o gol valeu. É do Palmeiras! A torcedora tenta marcar o ritmo sem muito sucesso. A harmonia do time do Palmeiras é perfeita. Alex Alves faz uma bela jogada e toca para Amaral. E ele marca o seu primeiro gol desde que virou profissional há três anos. Gol! É do Palmeiras! As mamas italianas já não sabem o que pensar. Sabem que precisam torcer por mais gols. A dupla dos bons baianos entra em ação. Alex Alves e Paulo Isidoro. E Isidoro alivia um pouco a tensão. Gol! Paulo Isidoro é no Palmeiras! Agora o Grêmio já se preocupa. E o Palmeiras já acredita. Antônio Carlos sofre o pênalti. O argentino Mancusso bate e marca. O fim do jogo fica emocionante, eletrizante. Aos 39 minutos, Cafu de primeira marca o quinto gol por baixo da perna de Murilo. 5 a 1. Um golaço. Gol! Um golaço do Cafu e do Palmeiras! Mais um do Palmeiras e a decisão vai para os pênaltis. Quem não acreditava começa a mudar de ideia. Sofre. Grêmio e Palmeiras mostram a vontade e a garra que todo o torcedor sonha para o seu time. Mas um deles tem que cair fora. E o Grêmio se dá bem. Segura até o fim. Perde por 5 a 1, mas leva a vaga das semifinais. Vamos comemorar, descansar e pensar no próximo adversário. A turma lutou bastante. Depois de uma goleada dessa, todo mundo saiu com a cabeça erguida. Apesar da desclassificação, no fim do jogo a torcida do Palmeiras festejou, reconhecendo o esforço dos jogadores. Um espetáculo bonito como sempre deveria ser. Uma torcida, é claro, ficou mais feliz que a outra. Mas as duas sorriram porque se convenceram que tanto o Grêmio como o Palmeiras, quando os jogadores querem, são capazes de merecer tanta paixão.